E tem estreia na quadra, hein, Bruno? Se liga na Turca. Ela vem aí. Novidade na equipe do Osasco. Estreando no vôleibol brasileiro. Giovanna, manda pro lado de lá, Milka. Levantamento, gerã, gerã. Natinha, Giovanna, maior distância, trabalhando com a Monique, tem bloqueio. Porta fechada. E também a Rachel, as duas posicionadas. E a porta fechada. Natinha na primeira bola. Giovanna, trabalhando com a Mayra, tem bloqueio. A Turca tá demais. Ser o ponto dela na partida, o segundo de bloqueio, gerã. Estreando. Sobre a estreia da Turca. E vem pra mais um ataque. Gerã, põe no chão. Salva lá atrás, levantamento da Kênia, gerã. Toca no bloqueio, vai embora. A Turca entrou no segundo set. E tá mudando a história desse jogo até agora. E conta com a sorte também. Monique na cobertura. Giovanna. O ataque agora. Da Penha. Bloquear. Aos 10 pontos a Turca na sua partida de estreia. Valendo tudo. Mayra devolve. Bright. Kênia. Gerã. Põe no chão. Kênia na primeira bola. Levantamento da Rachel. Gerã. Salvou a Natinha. Se esforça Giovanna, mas não salva. É ponto. Josasco. Carla. Kênia. Gerã. Tira do bloqueio mais uma vez. Toca por último ali na Jusceli. Saca em cima da Natinha. Giovanna, maior distância. Monique bloqueada. Gerã. Vantagem, Mar. 15 a 10 nos bloqueios, hein? 15 a 10 nesse fundamento. Tiffany manda pro alto. Kênia. Gerã. Gerã. Salvou a Natinha. Giovanna. Mais um ataque. Mais um bloqueio. Foi a Gerã quem pegou. Vamos rever? Ah, foi ela mesmo. Brasília. Bright está liderando. Olha o ataque da Turca. Olha o ataque da Gerã. Trabalho de levantamento da Bright. Gerã. Gerã. É. No ataque ela tem 12. Além de ser maior pontuadora no geral, é maior pontuadora no ataque. Empatado com a Valkyrie também é a principal bloqueadora com 6 pontos. Mais um passo que não vem na mão da Kênia. Gerã consegue explorar bem o bloqueio. Na entrada de rede. Keyla. Trabalhando com a Gerã. Trabalhando com a Gerã. Termina o jogo. No jogo.